Meu amigo, minha amiga, saudações em Cristo Jesus. Venho lhe convidar para participar de uma grande festa. Do dia 10 ao dia 19 de março, a nossa cidade de Inuma estará festejando o seu padroeiro, o glorioso São José. E você é o nosso grande convidado a participar desta festa. No dia 10, nós teremos a abertura com a bênção da nova imagem, lá na Capela de São Francisco, na comunidade Urral Velho, às 6 horas da noite. E viremos em carreata, trazendo a imagem do nosso padroeiro, a festa da Igreja Matriz, onde iremos celebrar a primeira missa deste Novinário. E no dia 19, no encerramento, teremos a missa solene às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, novamente, teremos a Santa Missa. E logo após, a procissão com a nossa quernesse e o nosso sorteio do show de prêmios. Com São José, vivamos a alegria da missão, sendo sal da terra e luz do mundo. Com este tema, vamos celebrar o nosso padroeiro e você, é o nosso convidado a ser sal e a ser luz neste nosso Novinário. Seja bem-vindo a esta festividade, seja bem-vindo à Casa de São José. José que o pai um dia fez entrar em nossa história.